observando se a presença foi computada. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que é cumprida de recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento... O senhor vai ter que passar por esse tempo. Tá. Tem algum... Tem. Sobre a mesa, requerimento do deputado Mauro Tramonte, com a palavra o deputado para fazer a leitura do seu requerimento. Senhor presidente, demais colegas deputados desta comissão, o nosso requerimento aqui é referente, solicitando, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao Ministro do Turismo em Brasília, pedido de providência para que verifique a possibilidade de indicação dos municípios do sul de Minas, especialmente, os destinos de águas, minerais, doces, vinhos e azeites, como rotas para o programa Investe Turismo. O objetivo principal do programa Investe Turismo, desenvolvido conjuntamente pelo Ministério do Turismo, SEBRA e Embratur, é acelerar o desenvolvimento, aumentar a qualidade e a capacidade em 30 rotas turísticas estratégicas no Brasil, com foco na geração de empregos. O investimento inicial é de 200 milhões de reais. 158 municípios brasileiros são foco de um amplo pacote de investimento. Incentivos a novos negócios, acesso a crédito, melhoria de serviço, inovação e marketing voltados para o sistema de turismo. Por essa razão, os municípios do sul de Minas, com todo o seu potencial de atrações turísticas e gastronômicas, não podem ficar fora deste programa. Por isso que nós estamos pedindo deferimento do requerimento 3945, Presidente, tem mais nobres deputados. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. Senhoras e senhores deputados, no dia 27 de setembro, comemoro o Dia Mundial do Turismo. E esta Casa vai receber aqui, vai estar recebendo um seminário proposto pelo presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, o deputado Newton Júnior, onde será convidado, através da Câmara Federal, diversos, todo o setor turístico, todo o trade, todas as cidades que envolvem turismo de alguma forma. Newton Júnior, que é o presidente dessa comissão. Então, eu estou fazendo aqui uma proposta, de a gente participar junto desse dia. nós estamos aqui verificando aqui o horário, para a gente poder participar também desse seminário. Então, eu fiz aqui um requerimento para que, se os senhores acharem de acordo, a gente assinar, e a gente já está encaminhando para eles que essa comissão vai estar presente nesse dia, participando desse seminário. Não é audiência pública, vai ser aqui na Assembleia, aqui no Zé de Alencar. Então, a proposta da Câmara Federal. Mas eu acho que seria interessante que nós, enquanto comissão, não tem como a gente aprovar aqui uma audiência pública, porque a proposta é deles, eles estão pedindo a sessão da Casa, com a estrutura, e aqui, de uma certa forma, da comissão, para a gente poder participar. Podemos aprovar com a assinatura de todos? Eu assino. Então, fica aprovado, em votação, requerimento, os deputados que permaneçam como se encontra aprovados este requerimento. Então, eu passo a palavra novamente para o deputado Mauro Tramonte para fazer aqui um comunicado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comunicado muito importante, interessante para todos, inclusive a nossa, aqui, Comissão de Turismo e Gastronomia. Comunicado para a Comissão de Turismo e Gastronomia, o Ministério do Turismo realiza, periodicamente, uma seleção de cidades e regiões engajadas no recebimento de turistas e na promoção de atividades que estimulem tais visitantes. No mapa do turismo 2019-2021, três cidades de Minas Gerais já receberam a nota máxima, conceito A, sendo elas, a minha querida Aposta de Caldas, Uberlândia e Belo Horizonte. No site do Ministério do Turismo é possível gerar um certificado que comprove a presença das cidades no mapa turístico. Além da necessidade de um município ter um órgão de turismo em atividade e conselho municipal funcionando, o novo mapa adotou outros critérios obrigatórios para a participação na plataforma. Orçamento próprio destinado ao turismo e possui prestadores de serviços turísticos de cadastro obrigatório registrado no cadastro de prestadores de serviços turísticos, no cadastro do Ministério do Turismo. Eu fico muito contente aqui que as três cidades estejam colhendo os frutos desses investimentos para estímulo ao turismo, que é Aposta de Caldas, Belo Horizonte e Uberlândia. Valor lutar para que, no máximo, no próximo mapa do turismo, vale a gente lutar por Minas Gerais, que tenha ainda mais representantes com a melhor avaliação. Então, vamos ver se essa nossa comissão pode ajudar que outras cidades de potencial turístico também possam estar nesse mapa de 2019 e 2021, porque nós temos três cidades mineiras que receberam o conceito A, que é Uberlândia, Belo Horizonte, Poço de Caldas, quem sabe muitas outras cidades possam adquirir com a nossa ajuda da comissão aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu acho que é importante que a cidade tenha conhecimento disso aí, porque, à medida que elas vão fazendo as informações lá, vão cadastrando e vão informando o que tem na cidade, eles vão mudando de letra, vai ganhando crédito e, com isso, facilita. E, também, eu acho que eu estive com o ministro semana passada e a proposta do ministério é que, a partir do próximo ano, parece que vai ter uma participação mais efetiva no orçamento da União. Então, acho que em Minas, nós não podemos perder essa oportunidade, uma vez que o ministro é daqui, de a gente apresentar os nossos projetos, de encaminhar para lá. Fizemos agora, recente, aquele projeto lá de Divinópolis, da Cruz, ele liberou lá 400 mil para poder fazer os projetos do calçamento, de tudo lá. Então, acho que essa comissão também tem esse papel de, através daqui dos membros, ou através até da própria comissão, a gente está encaminhando essas propostas lá para o Ministério do Turismo, que eu tenho certeza que o deputado Marcelo Alvaro Antônio vai dar uma atenção muito especial para Minas Gerais. Acho que é um momento bom que a gente está passando agora. Indagam os deputados, se há alguma matéria, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Se alguém ainda quer fazer uso da palavra. A palavra o deputado Gustavo Mitre. Na realidade, apenas para fazer um comentário, presidente, eu estive em Lambari, como que o nosso país está começando a tomar uma outra dimensão no turismo de negócios. Eu estive em Lambari, na quarta-feira passada, para o lançamento da segunda Forlac, que é a feira para a indústria de produtos lácteos. Eles fizeram a primeira no ano passado, já foi um sucesso tremendo em toda a região, já estão se organizando para fazer uma feira, foi o pontapé inicial para a feira que será realizada em agosto do ano que vem. E movimentou praticamente todo o sul de Minas, vieram pessoas de todo o Brasil, inclusive do exterior. E a expectativa para a Forlac 2020 em Lambari, mais de 2.800 metros quadrados de área de exposição, mais de 3.500 visitantes, mais de 100 expositores, mais de 60 horas de conteúdos. Eu os convidei para vir poder falar sobre a feira na nossa comissão, porque o forte lá são os produtos lácteos, queijos, e a indústria para a manutenção das indústrias que fazem os produtos. e várias regiões do nosso estado podem fazer algo similar, como Lambari encontrou este segmento no mercado. E aproveitei, no dia seguinte, fui para o lançamento da pedra fundamental, praticamente, da Rota em Axica, que esta é praticamente da nossa comissão e é o que tem crescido muito em nosso estado, devido aí à religiosidade da nossa população. e é uma rota que tem 226 quilômetros, sai de Tiradentes e vai até São João del Rey e passa aí, e tem uma bela história, então, e tudo feito pelo SEBRAE. Então, eu acredito que devem ter outros caminhos, outros trechos em Minas Gerais que nós podemos tentar fomentar para atrair turistas, gerar emprego, gerar renda. Então, apenas trazer isso como informação para a nossa comissão. Muito obrigado. Qual a palavra do deputado Virgí Guimarães? Eu queria fazer uma sugestão e um comentário a respeito da questão da Inha Xica, uma santa mineira, um destino importante. eu tive a oportunidade, deputados, de estudar bastante a questão de Inha Xica e ela tem um potencial muito interessante. O Santo Antônio, que é tido como um santo casamenteiro, ele não é casamenteiro para todo mundo, ele é casamenteiro para as mulheres. Quem é santo casamenteiro para os homens é Inha Xica. Inha Xica, para quem não conhece a história, ela era a imagem que a gente tem da Xica já era terceira idade, velhinha, encapuzada, mas era uma moça belíssima. Ela é uma moça muito bonita, era um caldeamento quase que perfeito das três raças constitutivas do Brasil, era descendente de escravo, de índio e de português e de um português muito rico. Então, além de ela ser muito bonita, ela é uma herdeira importante, ela só tinha um irmão e o irmão não tinha filhos, então, a moçada ficava de olho na Inha Xica, na jovem Inha Xica e procurava ela e a Inha Xica recebia os pretendentes, dava um trato religioso nesses pretendentes, dava uma lição de moral, você, em vez de ficar me procurando aqui por interesse, e dava um catecismo nele, ele saía de lá, arrumava uma família, ela, em vez de criar sua própria família, criou logo um leque enorme de famílias e de bons pais de família, arrumava casamento e, mas, põe o cara em ordem, o cara, o cara que, ela arrumava um bom marido e isso está na história, não estou inventando isso aqui, não, basta ler e ela acabou sendo, mas é verdade, ela, então você tem viúvos, pessoas que precisam de procurar esposa, é a Inha Xica que dá um jeito e que, inclusive, corrige esses maridos desgarrados, maus elementos, isso aí, Inha Xica também recupera a qualidade matrimonial daqueles que já têm a sua opção de casamento feito e, para completar, ela lutou o tempo inteiro para a construção do santuário e, inclusive, usou a herança para aplicar tudo na igreja. Ela morreu pobre, morreu na casinha que ela sempre viveu e ela, então, é uma santa que, além de ter esse dom importante em relação à família, ela tem um dom também para as pessoas que buscam a construção com êxito, ela conseguiu o que parecia impossível, a construção do santuário, então, as pessoas que desejam a casa própria têm também uma devoção muito especial com a Inha Xica e a terceira idade que tem ali nas águas de Caxambu e, sobretudo, mas também de Lambari, de toda a região, de toda a região. E a Inha Xica, ali tem um dono sul de Minas que é um lugar ideal para a terceira idade, para as pessoas que estão na sua aposentadoria fazerem a sua estação de águas ali e não só em Baipendi, que está ali o centro religioso também e a Inha Xica, inclusive, eu já produzi um escrito sobre Inha Xica, eu, oportunamente, vou distribuir aqui para vocês, eu já fiz duas pesquisas sobre a vida da Inha Xica, em Baipendi, ela tem origem em São João del Rey e eu queria fazer esse registro aqui, como também o padre Vitor, eu tenho, oportunamente, faremos um estudo sobre isso, mas eu me escrevi, além de fazer esse comentário oportuno que foi colocado aqui sobre Inha Xica, eu queria sugerir, presidente, que nós temos nesse momento o transcurso do Festival Internacional de Gastronomia de Tiradentes, que vai até dia 1º, dia 1º, se não me engano, é domingo, dia 1º, 1º de setembro, 1º de setembro, é o... É coisa assim nas comissões passadas, Tiradentes? Tiradentes, o Festival de Tiradentes, existem muitos festivais, mas o Festival de Fôlego, digamos, o Grande Islã, o Grande Islã no tênis, tem um monte de torneio, muito inteiro, tem o que chamam o Grande Islã, que são aqueles que realmente contam, é o Festival de Gastronomia de Tiradentes, o de Gramado, que é também o Festival do Espumante, mas também de Gastronomia, e o de Paraty, esses três festivais, mas dos três festivais, o que tem maior projeção é o de Tiradentes, aqui dos três, digamos, dos três grandes festivais de Gastronomia. Então, eu queria sugerir, como existem restrições para fazer representações externas de comissão, e, sobretudo, essa talvez não fosse entendida na dimensão que nós gostaríamos, então, eu não vou sugerir uma reunião externa nossa, mas que nós sugerisse que o nosso presidente, ou quem pudesse, ir representando ainda nesses dias que alguém puder ir, no sábado, no domingo, comissão, para ir até lá e trazer depois e dar a repercussão que precisa que a nossa comissão, depois, fazer uma audiência para que se multiplique o exemplo, a divulgação desse extraordinário acontecimento. Eu tive oportunidade, inclusive, em outros tempos, não me desafiem, não, porque foram em outros tempos, eu pude, já por duas ocasiões, ser convidado para lá estar promovendo a oficina e divulgando alguns aspectos da nossa gastronomia e, portanto, eu fico, deixo essa sugestão aqui para o presidente, depois, ficar já autorizado por essa reunião para organizar da maneira que achar melhor uma representação oficial da comissão lá, para depois fazermos aqui uma audiência pública, uma homenagem ou alguma coisa e para dar maior divulgação ainda a esse importantíssimo evento. Dentro dessa linha aí, a gente poderia depois apresentar, talvez na próxima semana, votos lá de congratulações em nome da comissão lá pelo festival de Tiradentes. Será que não dá tempo? Então, tá. E também eu acho interessante, vamos sim, vamos fazer sim, também eu acho interessante que sempre tem chegado alguns convites, à medida que esses convites foram chegando, de seminário e tantas coisas do turismo, às vezes interessa com os deputados. Hoje mesmo recebiam aqui agora, que é o Seminário Turismo em Foco, dia 2 de setembro, 18h30, está lá em Valadares, Sebrae de Governador Valadares. São 40 cidades que vão estar participando. Então, assim, se for, acho que à medida que a gente for recebendo isso aqui, é interessante que a gente vai socializando também, que se algum deputado tiver interesse, se for da sua região, se ele quiser, talvez participar da abertura, e vai também representando a comissão, eu acho que isso é ganho para todos, ganho para a Assembleia, ganho para a gente, e ganho para a região também, com a presença do deputado que é da Comissão de Turismo e Gastronomia. Então, aqui com a palavra o deputado professor Cleiton. Só para reforçar um pouco as palavras do deputado Guimarães, quem está nos assistindo aqui pelos canais de comunicação e estão no estado, digamos, necessitados aí de casamento, a dica aqui, ela foi fenomenal. Até porque, até porque na tradição católica, na tradição católica, Santo Antônio só é casamenteiro aqui no Brasil, o senhor sabe muito bem disso. Na Europa, quando se quer pedir casamento, se reza para São Valentim. Tanto é que o dia dos namorados na Europa acontece no dia de São Valentim. mas só para reforçar sobre a Nha Chica, é bom lembrar também, deputado Virgílio Guimarães, que a Nha Chica, apesar de ser uma mulher pobre, analfabeta, ela era conselheira de empresários. Eu sinto muito bem disso. Empresários, a do século XIX, grandes fazendeiros, saíram de várias partes do Brasil para se aconselhar com essa pobre mulher de grande sapiência. Mas o que me chama a atenção, e eu queria que nós também fizéssemos um voto de congratulações ao SEBRAE por ter organizado essa importante rota já caminhada, já mencionada pelo deputado Gustavo Mitri, que sai de Tiradentes e termina em São Lourenço, aproveitando até algo que não deu certo, que muito se falou e muito se investiu, que foi um pouco da estrada real. Essa rota vai passar pela estrada real, de repente, uma forma até de vitalizar ou revitalizar, perdão, a estrada real nesse caminho em direção às terras de Baipendi e depois encerrando em São Lourenço, como o deputado Mauro Tramonti está conferindo aí. O dia do Assembleia Fiscaliza, nós ouvimos do nosso secretário de Turismo uma coisa que eu até questionei e ele concordou comigo, quando ele dizia que nós precisávamos fortalecer o turismo mineiro, a gastronomia mineira fora do Brasil. E eu dizia para ele que eu discordava, porque nós precisávamos fortalecer a nossa gastronomia, fortalecer o nosso turismo, primeiramente, em Minas Gerais. e cada vez eu me dou mais conta de que isso é verdade, que o mineiro não conhece Minas. Então, nós temos aqui nessa comissão, nesses tempos, presidente, acho que uma missão importante, que é de colhermos essas festas, esses caminhos da fé que existem, esses seminários de turismo, esses seminários gastronômicos, criando até mesmo a partir da Assembleia Legislativa, um calendário de eventos que acontecem pelo Estado, nós não sabemos. Eu estava vindo, a região que o senhor conhece bastante, estava vindo de Almenara e passei exatamente no dia em que estava tendo a festa em Virgem da Lapa, ali do lado de Araçuaí. E fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que estavam em Virgem da Lapa para participar de uma importante festa religiosa que na região tem um grande apelo, uma grande caminhada, grande peregrinação e quantos mineiros do Sul, por exemplo, Mauro Tramonte, aqui mesmo da região metropolitana, conhecem essa importante devoção, essa importante festa. Nós temos uma missão aqui, árdua, senhor presidente, mas eu tenho certeza que essa comissão deixará um legado para o turismo e para a gastronomia desse Estado. Muito obrigado. Eu queria fazer um esclarecimento? Pode ser, presidente. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. O deputado acabou de dizer, professor Cleito, é verdade, a Inha Chica era uma pobre mulher, ela vivia quase em uma casinha muito pequena, muito pobre, em um casebre de chão batido, mas o irmão dele era muito rico. Então, pode ter ficado estranho para quem viu falando aqui, ela realmente viveu praticamente na indigência a vida inteira, a vida inteira. Mas ela tinha um irmão que era muito rico e ela nunca aceitou nada dele, nem a herança que ele faleceu primeiro. E ela deixou tudo para a igreja, para construir o santuário. Ela não, então, ela viveu pobremente, ela de fato era muito pobre, mas despertava um pouco a cobiça de algumas pessoas que haviam como um golpe do baú, apesar dela ser praticamente uma mendiga, porque ela seria uma herdeira importante como acabou sendo. Então, é onde ela pegava as pessoas mal intencionadas ou com segundas intenções e catequizava ele ali, fazia suas orações e os transformava no excelente marido. Ela própria não fez a sua própria família, mas ela construiu várias famílias sólidas casais que prosperaram e daí porque ela aconselhava inclusive empresários. O empreendimento, os empreendimentos dela, essa busca pela casa própria, construções que não vão para frente, empreendimentos que não vão para frente, emperrados, a Inachiga tem muito essa vocação, essa especialidade também de desatar esses nós e fazer com que as coisas dêem certo. Então, só para dizer que, viu, professor Cleito, o que vossa excelência disse é verdade, mas o que eu disse é verdade também. Sim, sim. São, porque pode parecer estranho para quem viu eu falar como que ele despertava a cobiça de que queria dar um golpe no baú e, de fato, ela era uma pessoa muito pobre e morreu pobre quase assim na indigência, praticamente na indigência. não é um contraponto, nem uma divergência exatamente para quem está assistindo. A pobreza vem exatamente da doação de tudo aos pobres. Tanto é que, hoje, em Baipendi, a Fundação Inachiga, deputado professor Irineu, deputado Mauro Tramontes, deputado Gustavo Mitre, que é da região também, conhece bastante, a Fundação Inachiga, ela existe para servir as crianças mais pobres ali e está sendo construído um grande santuário em homenagem a Inachiga. Eu sou tão devoto que eu tive que ir em Benguela, em Angola, para conhecer as terras, aliás, a terra dos pais de Inachiga. Se bem que, hoje, já existe uma divergência historiográfica, estão discutindo se, de fato, os pais nasceram em Benguela ou se nasceram na região de São João del Rey mesmo. Tem um historiador que está levantando, não sei se o senhor sabe disso. Ela própria é de São João del Rey, em Inachiga. Vamos falar nos pais. Os pais. É. Em Benguela. Acabando tendo uma aula aqui, em Inachiga. Se deixar, a gente fica até... Para os maridos dos caras. Tem muita gente que vai agradecer, galera. A mulherada encalhada, a mulherada encalhada. E é bom lembrar também, professor, que é uma coincidência isso que eu estou dizendo, que nos festejos juninos, ali está em Inachiga, dia 14 de junho, é próximo ao Dia dos Namorados aqui, que é Santo Antônio e Inachiga. Então, é um casamento muito bom, esse casamento no sentido simbólico de Inachiga e Santo Antônio com o Dia dos Namorados. Dá um tríduo importante no sentido da felicidade e dos relacionamentos conjugais. Professor, eu tomei a liberdade de pedir que todos assinem o requerimento do voto de congratulações ao SEBRA-AMG. Tudo bem? Certinho. Mas, deputado Virgílio, o que deixa muito feliz é ver o tamanho da sua memória, com as datas, com os relatos, com tanta propriedade. Então, parabéns mesmo. Então, está aqui o requerimento de voto de congratulações à organização Fartura, Comidas do Brasil, pela realização da 22ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Requer que seja dada ciência dessa manifestação à organização Fartura, Comidas do Brasil, a Rua Lagoas, 1463, Bairro Funcionários, Belo Horizonte. Em votação, requerimento, os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado, requerimento assinado por todos os deputados da comissão. Comidas do Brasil. Requer que nos termos regimentais seja formulado voto de congratulações com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae e Minas Gerais, pela estruturação da Rota em Axica, Caminho das Virtudes. Em votação, requerimento, os deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Temos todos uma ótima tarde. Obrigado. Obrigado.